Oi meus amores, tudo bem? Estamos aqui pra mais um vídeo no canal e dessa vez eu tô toda arrepiada porque acabei de assistir o vídeo pra me inspirar mais uma vez e falar pra vocês mais uma vez do que eu vim falar aqui. Mas o que que é a raiva, pelo amor de Deus? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que Dove foi uma grande parceira pra fazer a nossa festa linda de um milhão de inscritos e isso foi graças a um novo lançamento deles. Dove lançou uma campanha chamada Amos Meus Cachos que mostra a entrevista com crianças cacheadas e crespas falando de como se sentem na escola e como se sentem em relação ao seu próprio cabelo. O cabelo das minhas amigas é liso, maravilhoso e é desse jeito que eu queria ter, não desse jeito. Vocês sabem gente que esse é o meu ponto fraco, assim. Realmente eu amo inspirar adolescentes, adultos, que são a maioria de vocês que me seguem aqui mas quando uma mãe chega com uma criança e diz que a criança parou de alisar o cabelo por minha causa eu falo, é isso cara. Eu acho que esse é o meu propósito de vida, inspirar muitas pessoas e muitas crianças, eu falo isso direto né a assumirem o cabelo, a se aceitarem, se encontrarem, a amarem seus cabelos cacheados que foram reprimidos por tanto tempo. E esse vídeo mostra como os familiares em volta podem contribuir ou não pra que essas crianças cresçam com uma boa autoestima em relação a como se enxergam com seu cabelo crespo e cacheado. Você é perfeita assim E gente, é totalmente impossível você assistir esse vídeo e não refletir sobre si mesma. Não pensar sobre toda a sua história, que vocês conhecem muito bem a minha, mas eu vou contar mais uma vez pra vocês porque eu acho que essa mensagem tem que ser levada pra muitas e muitas pessoas a maior quantidade de vezes possível. E é muito importante a gente saber que pode ter em algum lugar alguém passando pela mesma coisa que a gente já passou. Eu acho que a pior fase da minha vida em relação ao meu cabelo foi na infância e adolescência, era o momento que eu mais me sentia insegura, eu via minha mãe fazendo escova, o quarto sendo tomado por fumaça e ela colocava aqueles bobs depois pra segurar a escova. E eu falava, nossa eu queria tanto poder fazer isso, é uma pena que eu sou criança, eu quero tanto que o meu cabelo balance. Às vezes eu até pegava uma toalha, amarrava no cabelo e colocava ele pro lado assim, sabe, pra fingir que era o meu cabelo comprido. E essa não é só a minha história, eu já ouvi muitas outras pessoas falando a mesma coisa. Comecei a fazer químicas de relaxamento aos 9 anos, não parei até os 17, se eu não me engano. Tive pausas maiores, pausas menores, nunca fiz alisamentos definitivos porque eu tinha muito medo de estragar o meu cabelo e eu não gostava muito do efeito de progressiva com a ponta esticada demais, sabe. E apesar de nunca ter feito alisamentos definitivos, alisamentos mesmo, por não gostar do efeito, eu ainda sim prezei passar por transição. Uma transição menos dolorida e menos complicada do que outras pessoas, porque quando você faz uma química de alisamento definitiva, progressiva, é muito mais difícil você ficar com duas texturas. Mas o meu cabelo só mudou, ele ficava muito embaraçado durante a transição. Foi um período difícil, mas eu já gravava vídeos pro YouTube, então eu já pesquisava muito, já tinha muitas técnicas. Foi só mais uma coisa pra trazer conteúdo pra vocês. Meu cabelo demorou a crescer muito, muito. Hoje em dia eu sinto que ele tá crescendo mais, sabe. E eu atribuo isso sim aos danos que eu causei com químicas, progressiva, babyliss até e chapinha. As maiores tristezas que eu passava por causa do meu cabelo era quando eu não podia ir numa festa e dançar, porque a raiz do meu cabelo ia ficar crespa de novo. Ou quando tinha um churrasco, uma piscina, alguma coisa especial e eu não podia participar pra não estragar a escova que eu havia feito há aproximadamente 5 dias atrás. E eu ainda tinha mais dois, porque eu fazia uma vez por semana. É, eu acho que foram os momentos de mais tristeza, assim. E quando eu ia em festas e eu era convidada pra festas de 15 anos, ou festas das minhas amigas, e eu ia com o cabelo pingando de creme a partir do ao meio, tipo, totalmente desconfortável com a situação, sabe. Eu lembro claramente de muitos episódios assim. E hoje as minhas maiores alegrias com o meu cabelo é sim eu me olhar no espelho e me sentir mais bonita, gostar do meu cabelo cacheado, gostar de volume, frizz e entender que meu cabelo é crespo e ponto. E não importa o que eu faça em relação a ele, ele sempre vai ter uma opinião mais forte do que a minha. São as minhas alegrias, mas a minha maior alegria de verdade é encontrar as pessoas e entender que elas se inspiraram em mim, acreditaram nos meus discursos, rebeldes às vezes, porque eu assisto os meus vídeos antigos e falo, meu, eu era maluca, olha o jeito que eu falava. Foi graças a essas opiniões fortes e decisivas que milhares e milhares de pessoas começaram a me acompanhar, pelo que eu tinha pra falar, pelas dicas de cabelo, mas principalmente pra dizer se desprenda, acredite em você mesmo, não deixe ser levada por padrões impostos de cabelos lisos. Essa é a maior alegria que o meu cabelo me trouxe, mais do que minha própria autoestima, curar e levar essa mensagem pra outras pessoas com autoestimas tão baixas quanto a minha na época, ou até mais. Então, além de acreditar que você é, sim, super gata, poderosa, onde você chega, todo mundo olha mesmo com esse cabelo, você também pode inspirar muitas outras pessoas à sua volta a se assumirem, se olharem de outra forma, muito diferente do que foi dito a elas durante toda a vida. Então a gente tem que celebrar nossos cachos, a gente tem que libertar nossos cachos, ver o nosso cabelo cacheado e crespo como forma de expressão. Meu cabelo faz parte de mim, nasceu assim, na minha cabeça, mas ele também é uma forma de eu me impor e dizer eu acredito em mim independente do que me foi vendido e imposto. Aí eu fico imaginando o orgulho que os meus filhos terão de ter o cabelo crespo e cacheado, não sei como vai ser, mas vai estar por ali, com certeza, porque eles vão ter referência, sabe? A mãe dela tem o cabelo cacheado, então, tipo, ela pode enfrentar o mundo e eu fico muito feliz por isso. Então eu queria convidar vocês pra compartilharem o vídeo de Dove, da campanha de Dove, e estimular a muito mais cacheadas, crespas, a meninas que não entendiam o seu cabelo e não se enxergavam positivamente com o seu cabelo. E com esse vídeo, com certeza, você vai estimular muito mais pessoas a se encontrarem, a ver beleza nos seus cachos, beleza no seu tipo de cabelo e ter ainda mais orgulho deles. E eu quero que vocês contem as histórias de vocês nos comentários aqui do vídeo, nos comentários do vídeo de Dove, eu tenho certeza que vocês vão amar. Espero que vocês tenham gostado, Aveline, clicando em gostei aqui embaixo. Se você se identifica com alguma das coisas que eu falei, escreve aqui. Se tem alguma coisa que eu não falei, mas você queria falar e acha que vai poder me ajudar, até porque eu aprendo todos os dias, e vou ajudar outras pessoas, porque muita gente também lê os comentários de vocês, deixa aqui embaixo, eu vou amar ler. E se inscreva no canal, a gente se vê numa próxima, em breve tem vídeo da festa. Beijo, tchau! Tchau!